Vamos falar de um assunto que você sempre evitou. Quantos anos você tinha quando você foi sequestrado? Foi em 2001 para 2002, eu tinha exatos 50 anos. Você explicou muito bem, logo depois que foi solto, que não ia ficar falando do sequestro, para isso não virar a pauta que se repete, que se repete. O que eu disse até, com estranho senso de humor, eu falei que eu tinha que fazer uma coletiva de imprensa. Aí eu falei, olha, gente, é a primeira e última... Um dia depois que acabou a coisa. É a primeira e última vez que eu falo desse assunto porque eu não quero ficar pauta disso. Eu não quero toda vez que vão escrever sobre sequestro, entrevistar, que me chamem. Até porque a minha especialidade é a publicidade onde eu trabalho há tempo. De sequestrado eu só tenho 53 dias de experiência. E para parar com o assunto. 53 dias num cubículo mínimo com música alta na cabeça. Ou seja, 53 dias sendo torturado. É, foi barra pesada. E aí você escreve um livro de memórias e você cita pouquíssimo o sequestro. Você usa dez vezes a palavra sequestro. Ainda é... Bom, primeiro que você ficou muito tempo sem falar a palavra. É, eu me propus a... Eu acho que, primeiro, não é uma fórmula, não é um mérito, não é nada. Eu acho que cada pessoa numa situação de dificuldade se comporta de um jeito. Eu, quando acabou esse episódio, eu falei, ou eu resolvo isso agora, não resolvo nunca mais. Então eu falei, não vou mais pensar no assunto, não vou falar no assunto. E me propus a me comportar assim. Tem um detalhe muito curioso. Foi uma coisa muito barra pesada, muito dramática. E, no entanto, eu posso te garantir que eu nunca sonhei com isso. Eu já sonhei que estava fumando depois que larguei de fumar. Um, dois, dois, três, três...